Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos gravando esse vídeo para matarmos um pouco da nossa saudade e também revisarmos alguns assuntos das nossas aulas bimestrais. Eu sou a professora Iris e bem-vinda ao nosso canal. Hoje, vamos estudar as classes gramaticais pronome. E o que é pronome? Pronome é aquela palavra que se refere ao nome ou também que usamos para qualificá-la. Vamos lá, então, dar início à nossa aula. E essa aula, ela serve de revisão para os alunos do quarto ano. Vamos lá? Então, vamos começar pelos pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, ele tem a primeira pessoa, que é a quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa do discurso de quem se fala. Os pronomes pessoais do caso reto acompanham o verbo conjugando e tendo função de sujeito na oração. No caso reto, temos uma divisão de singular e também o plural. Vejamos a seguir alguns exemplos que explicam melhor cada um deles para vocês. No singular, nós temos eu, que chamamos de primeira pessoa, o tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Já no plural, nós temos nós, que é a primeira pessoa, vós, segunda pessoa, eles ou elas, terceira pessoa. Resumindo, nós temos no caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Meus amores, eu exemplifiquei aqui para vocês uma frase que diz, vovô foi ao cinema. Então, qual o pronome que eu poderia substituir a palavra vovô? Muito bem, ele, ele é o pronome que está qualificado aqui na terceira pessoa e que poderá substituir a palavra vovô foi ao cinema. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e não fica triste não, que vai ter assim de aula para vocês, tá certo? Beijo, tchau, tchau!